Tá Chorando Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um perdido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter no pé A obra depende do seu criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso, és o leiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso, és o leiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um perdido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso, és o leiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso, és o leiro Me preencha por inteiro Uma eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou o vaso, casaleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso, casaleiro Me preenche por inteiro Eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Vai acontecer Você vai ver Os sonhos que você sonhou As promessas que o Senhor te fez Vão se cumprir E todos irão ver O que Deus vai fazer Na tua vida E quem te viu chorar Vai ver Você sorrir E de posse Da vitória Alguém vai Te aplaudir E vai ficar sem entender Porque Deus vai Te abençoar E do pó das cinzas Vai te levantar Quem te humilhou Vai ver Deus te exaltar Vai te assistir no palco E te aplaudir de pé E aqueles que pensavam Que Deus te esqueceu Vão ser surpreendidos Porque o teu Deus Vai mudar teu cativeiro E te fazer Vencer Vão ser surpreendidos 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 E todos irão ver O que Deus vai fazer Na tua vida Vão ser surpreendidos E quem te viu chorar Vai ver você sorrir De posse da vitória Alguém vai Te aplaudir Vai ficar sem entender Porque Deus vai Porque Deus vai Te abençoar E do pó das cinzas Vai te levantar Quem te humilhou Vai ver Deus te exaltar Vai te assistir no palco E te aplaudir de pé E aqueles que pensavam Que Deus te esqueceu Vão ser surpreendidos Vão ser surpreendidos Porque o teu Deus Vai mudar teu cativeiro E te fazer Vencer Diga pra ele Que você tem um Deus Diga pra eles Que Deus não te esqueceu Você tem dono Você é escolhido É um projeto De Deus Diga pra eles Que o tempo chegou Com o seu Com muita Com muita pressa Com muita pressa E o rei mandou te chamar Pra sentar a mesa E junto com ele Se banquetear Diga pra ele que você tem um Deus Diga pra ele que Deus não te esqueceu Você tem dono, você escolhido É um projeto de Deus Diga pra eles que o tempo chegou Com muita pressa o rei mandou te chamar Pra sentar a mesa e junto com ele se banquetear Pra sentar a mesa e junto com ele se banquetear Pra sentar a mesa e junto com ele se banquetear Se banquetear Pra sentar a mesa e junto com ele se banquetear Eu creio em ti Eu creio Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está à revolta e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram A passar Muitas vezes os teus planos não consigo entender Mas prefiro confiar sem compreender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu oro pra ti E espero em ti E espero em ti Que você saiba que eu sinto sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidades pra você E depois vem novidades pra você Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido, cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de ti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuido de Ti, eu cuido de Ti. Descansa em mim, começa a sorrir. O que eu tenho é bem maior. Pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu cuido de 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 Ti. Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória 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 Pra sempre Pra sempre Pra sempre amei Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um mandarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas pitam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus é adorar a Deus É adorar a Deus quando lhe falta tudo 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 É adorar por perto É adorar- calor Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia 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 Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior trabalho é saber que um dia No Coral Celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar 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 O meu mestre eu abraçar Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Eu creio 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 em ti Eu moro em nome de ti Eu moro em nome de ti Eu tenho em ti Eu moro em ti Eu moro em nome de ti Eu tenho em nome de ti Eu tenho em nome de ti A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE FAZER É QUANDO NO FUNDO DO POSTO PERGUNTAS FICAM SEM RESPOSTAS É QUANDO A VITÓRIA NÃO CHEGA E SE CONHECE A DERROTA O QUE FAZER O QUE FAZER É ADORAR QUANDO DEUS NÃO RESPONDE É ADORAR QUANDO A DOR A DOR TE CONSOME É ADORAR QUANDO É ADORAR QUANDO NÃO HÁ RECURSOS É ADORAR QUANDO LHÁ RECURSOS É ADORAR QUANDO LHÁ RECURSOS É ADORAR QUANDO DEUS NÃO RESPONDE É ADORAR QUANDO A DOR TE CONSOME É ADORAR A DEUS ACIMA DE TUDO É ADORAR NO DIA DO LUTO ADORAR A DEUS NÃO VAIÁ NÃO DE SEMPLO É ADORAR QUANDO LHÁ RECURSOS É ADORAR A DEUS QUANDO LHÁ RECURSOS QUANDO LHÁ RECURSOS Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL